e aí galera quem fala levinhos aqui pra vocês mais um vídeo de nociássimo leitor de nociássimo leitor realismo nessa vez que galera to aqui jogando com vocês os inscritos de façola suco se você quiser gravar um vídeo dele logo no dia que ele nociássimo desce eu gravei um vídeo dele e lancei poder saber aí no card que tá aparecendo aí pra quem quiser assistir e bom aqui agora vou jogar um grupo de façola suco com o veiguinho e o ícaro ok lembrando que se vocês quiserem participar aqui dos vídeos do canal basta vocês entrarem no realismo e no discord do canal que lá no discord do canal eu notifico vocês quando eu for gravar ok então bora para o vídeo ae chegou ícaro fazendo galera teve que sair e entrar de novo no fevereiro pra poder entrar na pé por causa que eu já falei né nos vídeos anteriores que eu como o tic na toa eles descem então fica aí tudo bugado e as tex até agora não consegue tá com esse bug a gente envia e envia e não recebe a pec velho é muito sad isso até agora não ajeitaram a gente tem que sair do server caso você esteja com esse problema galera caso não estejam recebendo pec ou quando você cria uma pec e seus amigos não recebem o que vocês tem que fazer o seguinte tem que sair do server e entrar de novo para resolver esse bug é é o único jeito nessa que o tipo não atualiza então mas agora vamos voltar aqui para o game 3 o ícaro ok ele está morrendo de fome então a gente vai caçar aqui olha olha aqui ó hexa era é um bot mas vai alimentar ele nossa velho mesmo sendo bot impressionante a velocidade que a gente matou ele velho aqui no reais galera o fácil ele pode formar grupo de até quatro adultos com três filhotes então é muita coisa velho quando tem tal com o grupo seio já com três mesmos é um perigo para todo mundo a não ser claro para a pex como espino e caça que agora galera uma coisa muito boa que eles precisam de permissão a peixe para o desagrado você tem que ir lá no pedido a peixe e pedir pra jogar com aquele tal dinossauro aí tem que esperar os testes provarem e isso eu acho muito bom porque aqui no realismo tem muito carnívoro sério a galera só joga de carnívoro raramente a gente contra eles vivos aqui agora estou gravando de carnívoro mas geralmente eu jogo mais de não necessário de carnívoro mesmo que são os que eu preciso ocupar porém todos os meus dias já estão welder menos o carne eu acho só vendo depois eita olha só vem o plato a plato eita cuidado com o tirando o taito se ele vem pra cima ele morre muito fácil porque somos três e como se pode ver cada um é o de 171 de dano e nós mas vamos que estão atacando o taita a verdade vai pegar a a gente nossa tem um aqui nossa não é uma infestação velho sim dá tem que tomar cuidado é quase élder não dá pra gente caçar e como se pode ver a gente tem pouca vida e só a gente por valor tem um plato eu tava dando aqui eu aí o pessoal falou que vi um a um plato então a gente vê aqui passar ele se já podem ver ele tá ali atravessando o rio e se vai separar a gente vai cercar ele sim é o ícaro vai por aqui e o veigo vai naquela direção e vai pegar ele vai ver se você consegue chegar a tempo ele tá no meio ai ele tá atravessando galera não faço que isso para ter o vejo porque o eu não tenho certeza se ele atacou não mais você não pode ficar atravessando de lado para o tempo todo você só pode atravessar uma vez depois correr isso é caso não tenham sido atacados quando já quando o tino te bate eu acho que não pode mais atravessar pode dar aqui a finalizar boa tchau plater esse plater tem um ruído muito irritante velho nossa velho o ícara ficou com vida vermelha ainda bem que eu consegui para ajudar o plater tá muito forte tem uma vez que eu tava te retirando o taita eu fui atacar um plater pra ficar aí do nada ele voltou a vida me atacou e me deixou com uma morrida um ataque sabe tirou metade da minha vida se bem que eu não tava assim você tá doutor né então isso deve ter ajudado ele agora bebe água para ajudar a comida a descer pelo estômago boa isso acabou estavam com fome em pessoal tô aqui agora para vocês como podem fazer para participar aqui dos vídeos primeiramente vocês tem que entrar nos cortes do canal com o link que você deixa aqui na descrição ok aí que vocês entrarem nos cortes vocês vão ter aqui essa aba aí vocês vem aqui na sala carros especiais aqui vocês podem reagir para ganhar certos carros aí vocês reagem aqui na foto desse caçorrinho para ganhar o cargo para participar de gravações e aí quando receberem o cargo para participar de gravações vocês vão ter acesso a esse site aqui que é onde eu vou marcar vocês para quando eu for gravar no realismo ou caso só um jogo aleatório calma que eu tô indo eu tava aqui a ficar nos outros para poder mostrar a vocês comentando o discórdio pessoal tava aqui no mesmo mando presente continuar a embora cê que em frente agora na forma desse um pouquinho mais acho que não precisa caçar não e eles quer marcar um território não sei eu não gosto de marca de território de carreira porque quando a gente carnívora a gente não depende de comida que se que são os herbívoros e os carnívoros também e eles não vão ficar em um território sem ter um grande criador por exemplo se eles marcar aqui um território bem aqui onde tem bastante abundância bastante dinos eles vão perceber que as gente que são dinos perigosos vão ficar aqui nessa área então se eles forem espertos eles vão migar para outra área e aí a nossa comida vai acabar acabando mas de boa se o pessoal quiser então eu vou fazer aqui né só que isso aqui é para jogar com vocês então vou fazer a vontade de vocês mas esse grito é muito estranho parece até um crocodilo monstruoso eu só cometei lá no vídeo dele que a aparência dele me lembra muito de um crocodilo não na verdade o rugido dele que me lembra de um crocodilo a aparência dele me lembra de uma hiena a hiena malhada vocês podem ver lá na África as hienas são assim dessa cor e galera aqui como a gente tem agora território a gente vai ter que defender esse território nós como somos animais o urfassolo que é um bicho neutro e preguiçoso então a gente tem que defender a gente tem oito passos de territórios se for um dinô territorial tipo um trike um teresino aí são doze passos a partir da nest com carcaça eu não sei se é a mesma coisa quando vocês forem jogar no realismo era ou quando vocês jogarem com dinossauro normal qualquer coisa é sempre bom vocês verem as regras porque as regras estão sempre atualizando mudando então sempre é bom vocês darem uma lidinha quando forem jogar para não acabarem fazendo nenhum erro e quase que eu pego esse tassolo ali aquilo ali é um vip ou é um staff por isso que ele está ali com a skin do galáxica se bem que a skin do galáxica liberaram eu não lembro vejam aí também porque as skins também mudam de vez em quando e aí também galera tem agora skins que só são permitidos a partir de um cargo são magníficos eu estou tentando ali estou tentando de ir para comprar este cargo e aí eu vou tentar gravar vídeos desses dinossauros por exemplo tem um mamute que pode jogar com um garro magnífico e o lobisomem Crestonistas que é um tubarão então eu já estou quase juntando eu preciso de 500 mil eu estou atualmente com 400 lá do esporte oficial do galáxica então assim que eu conseguir 500 eu vou começar a gravar com esses dinossauros com esses dinossauros para vocês ok cadê a carcaça? nossa velho carcaça voou eu acho exata isso pronto nossa velho e o pior que eu dei no feriu pessoal eu dei no sul não lembro eu não lembro agora é dinossauros eu acho aquele patinho feio que aqui a gente chama esse patinho feio e aí tem lá a versão dele que é o patinho bonito é muito engraçado eita não bota o ovo não o ovo galera esses dinos aí botes de ovos pra vocês que não sabem eles largam o servidor então vamos se vocês estiverem jogando aqui no realismo não botem esses ovos ok? só se forem comer quando for com o balaú o balaú sabe que ele tem pouca fome ele é um dinossauros que pode cometer com bote eu acho e comer os próprios ovos os ojinos não podem fazer isso só o balaú quando vocês verem jogando de carne e verem esses bichos aí que eles aparecem com o nome do jogador por exemplo é o filhote de tal jogador vocês verem isso então já mata esse bicho e come não tem jeito ah não quero usar um carcaço não que eu quero passar player não faz isso pelo bem do servidor pelo bem maior nossa olha só aquela skin véi é a skin do pato do crono ela é bem bonitinha mas eu gosto mais da skin da caveira tem um tom mais ameaçador e assustadora bom bora ver aqui eita nasceu e mais um leg ai pro servidor bem vindo ao mundo nossa olha só a cara dele de parece muito mesmo que ele vai largar o servidor velho pior que esses bichos largam mesmo velho desse ai eles se pôr criando que nem coelhos ai quando vocês verem o servidor ta todo largado nada funciona direito ouça quer comer velho porque tu botou só pra matar o bichinho velho que mal... nossa Ícaro ao vivo não esperava isso vindo de você não viu que é isso Ícaro bom bora comer né comida grátis comida é comida não pesquisar pronto ela comeu tudo continuando o cara acabou de cometer assassinato com o meu próprio filho safala seguindo em frente Ícaro Ícaro tô dizendo em você hein fi bom bora ver bora ver a carcaça pelo que eu vi eu acho que ela vou pra cá ou ela vou lá pro fim do mapa bora ver se a gente acha ela senão você vai ter que caçar outra coisa ó tem uns sauro loucos lá atrás mas não vou caçar ele não bora ver se a carcaça não não tá aqui não acho que ela caiu tá só xarope né bora lá tentar quando ele tá em grupo de quando eles atacam grupo seio ou com 3 eles já podem caçar animais em grande forte mas eu não sei se ele pode chegar a caçar um sauro pode eu não tenho certeza qualquer coisa tirem dúvidas aí com os esterfes mas como é bode então a gente pode porque bode tá liberado pra fazer isso só não pode fazer coste com bode né se você fizer coste com bode vai ter que ficar com a carcaça até acabar e se for carnívoro o herbívoro não pode matar bode só se for bode carnívoro né porque aí eles atacam e podem acabar matando os filhotes e aí anjos do DS eu já cometei naqueles no vídeo dele que eu gravei com ele que a presidência me lembrou a hiena a hiena grava assim ela tem uma forma de ser carniceira e isso é errado ela não é carniceira ela até pode caçar lá caçar não ela realmente quando ela quer ela pode realmente se alimentar de carcaças mas ela prefere comer carne fresca pra vocês terem ideia galera os outros animais africanos por exemplo o leão quando ele derruba a presa ele sabe que subsugar ela subsugar a galera a presa é quando o predador quando depois da perseguição quando ele consegue derrubar o animal que ele tava caçando ele vai pra garganta morda a garganta e assim pro bicho morrer por causa de oxigênio leões por exemplo eles são os que mais fazem isso os felinos os gatos felinos mas as hienas não as hienas assim que elas derrubam a presa elas já começam a comer a presa ainda viva pra vocês terem ideia se isso ai não gostar de comer carne fresca eu não sei o que é mas eu acho que ela tem que estar falando por causa dos maços galera pra vocês que não sabem os maços das hienas eles sofrem muito a hierarquia das hienas galera é bem diferente da dos outros animais já que geralmente os animais são os maços que comandam eles que tem maiores benefícios mais as fêmeas mas nas hienas quer dizer não nas hienas as fêmeas é que lideram e elas que tem os maiores benefícios elas são os que comem primeiro são dos outros filhotes sejam maços ou fêmeas se for filhotes então também tem os mesmos benefícios que a fêmea mas o maço quando ele já é adulto ai ele fica só com o resto o que restou então por isso acho que eles eles começam a comer carcaça já que eles não conseguem comer carne fresca já que as fêmeas comem tudo né é muito triste a vida de um maço hiena por isso que ele tá sempre sorrindo rindo não se vocês não falam que a hiena vive sorrindo galera a hiena galera o maço ele ri porque se ele não ri ele estoura porque a vida é sofrida agora a gente tá aqui caçando o dodô que tá aqui dentro ele tá aqui dentro o vengan tá ali cercando ele de um lado eu tô cercando ele de um outro bora ver agora ele vai ter que sair ele não pode dar mim não porque ele tá sendo caçado ele vai ter que sair ou vai ter que esperar a gente desistir eita saiu saiu nossa que pena conseguiu escapar ah mas tem uma carcaça ali acho que eles abateram acho que aquele dodô ele tentou se esconder ali nessa caverna só que essa caverna é muito curta então mesmo que consiga entrar você ainda vai levar dano nela então acho que foi o que aconteceu o dodô tava aqui dentro aí o ícaro foi e matou não 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 se renda a aids você pode vencer a dengue só precisa ter forças de vontade não desista o ícaro o ícaro voltou pra dengue perdemos o ícaro pro aides mas então galera o vídeo vai ficando por aqui ok espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o gostei pra ajudar o canal comenta pros nossos olhos se querem que eu jogue e também galera entre aí no discórdia do canal e no realismo que vai estar na descrição se vocês quiserem participar das próximas gravações ok então é isso então é isso muito obrigado por ter assistido até aqui tamo junto valeu fui bye bye